Música 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 Seus anjos estás vendo Uma coisa Que eu não faço te escondar Fala menina, fala Eu quero te amar Fala Eu quero te amar Seus anjos estás vendo Alguma coisa Que eu não faço te escondar Fala menina, fala Eu quero te amar Fala 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 Menina, fala Eu quero te amar Fala Menina, fala Deixa o meu Deixa o meu Música 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 Música